Ah olá, mas desculpa a demora, eu comecei uma autodestruição completa aqui, uma loucura que eu, hoje eu morro no zomboide velho, não tem nem como, hoje eu morro, fui no banheiro, aí quase derrubei o celular, ainda que é susto pegar o celular no ar assim, segurei na toalha assim, pude tentar jogar a toalha lá, carro dentro d'água, não, isso aqui em poucos segundos, aí eu fui pegar, beleza, vou recolher aqui a toalha, coisa e trem, enxuga o celular aqui, caiu dentro da pia, de um lado a toalha caiu do outro lado dentro do box, ok, cai caralho, porra, esqueci o café, aí derrubei café, derrubei café, aí derrubei café, comecei a limpar o café no chão, ele tinha colocado o copo, um filtro enchendo de água pra pegar, abaixei pro ele, peguei o pano, abaixei, tô enxugando assim, o bagulho, começa a cair água em mim, porque eu desliguei o filtro. Ah, morri né, velho, cadê eu, morri, olha lá, tô morto, corre, corre, já começa correndo, meu Deus, peraí, quem tá batendo, e onde? Tem zumbi aqui dentro, perdemos, como tem zumbi dentro dessa casa, Jesus? Opa! O padre! Quem que é esse povo, como é que esse povo entrou aqui dentro? Aqui surgiu a casa inteirinha, tá? Eu tava dormindo aqui, o que é que foi que tu fez? Foi eu que fiz, esse povo é ladrão, provavelmente, deve ter entrado aí, trocar tir, brigar, aí morrer, virar zumbi. O padre tá batendo é lá fora. Como que lá fora, padre? Isso aí é coisa do, você traiu os demanhas e tudo aí. Aonde? Morreu. Foi, foi de mim, padre. Rapaz, esse bicho tava aqui no cu, quem botou ele aqui dentro? Ó, deixa eu fazer avaliação medicamentária. Ah, corte, muito perigoso, viu padre? Mas esse corte foi antes de eu ter dormido. É sempre, é sempre antes, é sempre não é comigo, no que vê tá aqui, vai ver, é igual esses caras aqui, deve ter entrado dentro da casa pra roubar. Morreu, um morreu, um começou a comer o outro, virou tudo zumbi, ó. Ó, tem... Jesus amado. Ó, quem é que é que tá aqui? Quem tá aí nesse carro aí? Não, tá... Pode ficar, pode ficar em pé, tá fazendo o que aí? É que eu vim de muito longe de tudo. É outra casa aqui. Você que tava atraindo esses ladrão, né? Como é que você sabia que nós morava nesse fim de mundo aqui? Como é que você chegou aqui? Eu vim de muito longe, meu amigo, eu só segui reto. Eu tava sendo perseguido por várias hordas de zumbis aqui. Não, eu só segui as casas que estavam todas abertas. A casa aberta tá fechada, calma. Dá uma olhada na geladeira, deve ter comida faltando lá. Olha aqui o maior... Casas abertas aqui embaixo. Ó, o tamanho do muro de madeira aqui, rapaz. Muro velho de madeira, botei cerqueado, cortei a grama, cê vem com um papinho desse que não sabia de nada, que não viu nada. Vamos dar uma olhada nesse veicular aqui. Tinha gasolina da onde isso aqui? Larga do meu carro. Olha lá, olha lá, padrão, olha minha ponta na arma aí. Larga do meu carro. Não mexe no meu carro. Eu vim de muito longe e não vim aqui pra perder minhas coisas. Olha, eu já vi um carro muito parecido com esse lá na vila abandonada de Varleço, viu? Eu peguei uma estrada de terra pra chegar aqui. O zumbi não faz distinção não. Pra esse, estrada de terra, asfarto, tudo é a mesma coisa, sabe, seu moço? Com eles não tem canseira, não. Não dorme, não descansa, não tem barro, não tem atoleiro. Eles só vão indo. Eu sei disso, é por isso que eu tô tentando sobreviver. É, então, ó, você tá querendo aqui morar aqui, primeiro vai passar por uma fase de teste, viu? Vai morar nessa casa aqui da frente. Tem disso que eu tô querendo morar aqui. Eu só quero sobreviver, passar e ir embora. Que desgraça! Misericórdia! Já pode ir embora, já. Vem aqui, segue aqui, fazê-me a favor, fazê-me a favor. Olá! Fazê-me a favor aqui. Tô indo. Tá vendo essa cova aqui? Era um rapaz que queria morar sozinho. Nós estamos tentando aqui formar aqui uma comunidade, sabe, fortalecida mesmo. A gente só tá precisando de arrumar umas mulheres e o padre vai casar nós com as mulheres e nós vai reproduzir o planeta Terra. Eu passei por uma igreja aqui pra baixo. Não, o padre nós já temos. Não precisa de mais padre, não, pelo amor de Deus. Não, isso aqui vai virar arquidiocesa, o salão barugial. O padre, você já tem o padre, agora tem a igreja pra poder fazer tudo certo. A fé mora dentro dele, rapaz. Ele vai mordido toda hora, não mostra a desgraça. Aqui estou mais um dia. Ó, você é comunista? Amigo, nessa hora não tem comunista, não tem esquerda, só tem sobrevivente. Você é comunista ou não é? Resumindo, é comunista. É comunista, isso aí não vai dar não, ô padre. É comunista e drogado. Você vai morrer por aí, eu tô avisando. Aí você vai falar, nossa senhora, devia ter ficado lá com o seu padre, lá na vila do padre. Tem serviço, só não pode mexer com droga. Tá na hora, vou chamar o comunista lá. Pega a van aí. Ô comunista! Nós vamos ir pra cidade lá pro posto de gasolina. Vamos lá que você procura o tal do Tio Urvaldo lá. Ele deve parar no meio da estrada. Então pega a van branca lá da frente. Mas cuidado que ela é novinha, viu? É da roça aqui, a van. Você sabe dirigir, né? Alguém sabe como instalar o projeto Zomboid no PC? É... Só baixar na Steam, hein? O que você tem? Eu tenho, você tem. Espruma, 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 espruma. Bora, seu padre. Tranquilo. Tem que arrastar esse carro, né? Você disse que ia resolver isso. É, não deu tempo. Eita porra. Olha aí, ô comunista! Quebrou os vinhos, tava no novinho. É, ô, você vem dirigindo parecendo um doido. O mundo acabou, amigão. Tá achando que isso aqui é o quê? É... Interlag? Aí, ó. Ó o Miséra que tá aqui. Ó a Miséra. Ó, lá em Vem o comunista. 500 km por hora. Ó, meteu-lo na árvore. Ó, ele meteu-lo na árvore ali, padre. Para essa Miséra que vai morrer, cara de Miséra lá. Olha, olha a pedra de cocô, que é comunista. E eu não tenho praca aqui, não. Nem lá também, não. Lá na vila também. Olha, ele entrou no meio do terrão lá, viu? Não sei se você sai lá, não. Capaz de atuar lá na camiséra, viu? Não é preciso de sacaria de lixo. Gasolino. Olha, tinha um gerador aqui, seu padre. Olha, o tempo inteiro. O que que será? O que que será? Deve haver alguém morando aqui, ui. Olha lá, ó. Sai de trás ali. Cuidado aí, seu padre. Cadê será o comunista, hein? Nossa, a carinha, ó. Já achei um. Ô, comunista! Não atira não, moço. Não atira não. Você é doido? Olha lá. Sai daí! Puta que pariu. Que filha da puta. Como nisso? Olha, não acerta um tiro ainda. Só corre essa merda. Ih, sério. É. Agora é luta. Olha, dentro do logístico aqui. Olha aqui, mano. Olha essa aqui, seu padre. Olha, chegando aí, não sei. Cuidado, ó. Todo doutor... Você fica olhando mesmo, hein? Você é fotógrafo. Eu queria te mostrar ele. Todo doutor, ui. Mas morremos aqui, cara? Que que é isso? Capotou? Oi. Eu volto, mas tá capotado aí. Tudo normal, tudo normal. Tchau. Amém.